O primeiro hit foi A Princesinha, e aí eu escrevi essa música com um compositor amigo meu chamado Zé André. Na verdade, ele tinha feito a primeira parte, aí a gente se juntou, fizemos refrão e tudo mais. E aí a gente, numa tentativa, eu pedi o Rodrigo, que foi meu primeiro empresário, o Rodrigo Bissa, pra poder levar essa música pro Catra, porque eu tinha pesquisado lá no YouTube na época, isso era 2013, que a música lançou em 2014, 2013, por aí. Eu vi que o Catra não tinha participado com nenhum sertanejo, eu falei, putz, então é isso, cara. Porque o Catra tava, tipo, explodido, com aquele disco dele, ele fez um disco que ele ficava falando no meio das músicas, que foi o sucesso do Catra, assim, naquela época que explodiu, gravou, é isso, aí ele falava umas coisas antes e tal, e entrava as músicas e tal, e aí ele aceitou na hora, mano, Catra... Ele não, ele te conhecia ou não? Ele não me conhecia, aí ele tava num estúdio gravando já, aí esse meu empresário foi ao encontro dele, até em Uberlândia mesmo, e falou, Catra, tem uma música aqui, esse moleque aqui é um sertanejo novo e tal, é, o Lucas Lucco, o nome dele, aí ele gostou da música, entrou pro estúdio e colocou aquelas, tudo aquilo que ele colocou na música foi invenção dele mesmo, ele canetou na hora e colocou. Eu achei muito foda a parte dele, tanto que Deus é, né, velho, tanto que Deus é incrível, né? E aí depois eu tive a oportunidade de fazer um monte de show com eles, e ele sempre fazia questão de ir no palco e cantar a música comigo, ele cantava a música no show dele... Lucas, bizarro, mano, bizarro, porque tipo assim, todo mundo que sentou aí falou do Catra... Mano, eu vou falar pra você, eu amo aquele cara, velho, é, eu amo aquele cara, tipo assim, a gente, o tempo que ele ficou aí, eu tive prazer de conhecê-lo um pouco mais profundamente nos camarim da vida, sabe? Você conhece a pessoa, né, o ser humano. É, ele é um cara, mano, super inteligente, um cara super foda, queridão mesmo, assim, sabe? Tipo, urso encarinhoso, assim. É, que é você perto, né? É, ele é urso encarinhoso, assim. E sempre ele parece que ele tá dando aula, já viu? Ele sempre dá... Não, mas ele fala... Quando ele fala, todo mundo, tipo, presta a maior atenção. Exato. E ele chega em você, ele se preocupa com você, porque... Porque eu sempre enalteço quando as pessoas falam do Catra, porque o Catra foi o primeiro artista que fez essa transição, pelo menos com a gente, do YouTube, pra fazer a transição de YouTuber com artista. Sim. Que tinha essa... Como se tivesse um muro invisível, mas tinha. Tipo, YouTuber é aqui, e os artistas estão em outra prateleira. E ele fez essa conexão, falou, não, mano, vocês são muito foda. Então eu lembro das paradas que ele chegou e me falou assim, Igão, isso aí, e trocava uma ideia. E outra coisa que o Catra também, ele fez também, você falou de romper barreiras, foi, por exemplo, eu fazia show que era estritamente sertanejo, pra um público essencialmente universitário, sertanejo, e ele tava nesse show fazendo funk, tá ligado? Então, eu achei... E a galera pirava com ele. É, e eu achei que, tipo, ele ajudou muito nesse crescimento do funk no Brasil, sabe? Assim, de... Pra caralho. Não tinha muito assim, ele não fazia só baile funk, entende? É isso que eu tô falando. Ele se apresentava em shows geral, tá ligado? Era o Catra, e eu, e depois uma dupla sertaneja, e ele explodido, entendeu? Então, eu achei que ele... E isso me fez também, querer cada vez mais colaborar com o funk, né? Porque depois dessa, dessa fit que eu fiz com ele, eu fiz mais outro, um monte de fit com ele. Mano, é um cara, faz muito fit, mano. Mas o fit fora do sertanejo, né? É, eu acho que você é uma... Isso que é uma interessante, eu gosto dessa, dessa colaboração, porque agregar com as pessoas, seja artista ou tá aqui com vocês, cara, quando a vibe é boa, sempre saem coisas incríveis, entendeu? E é música, né, irmão? Exato, exato. Então, eu gosto muito de colaborar com artistas por isso. Aí eu venho levando essa, vamos dizer assim, esse jeito agregador, assim, de ser na minha carreira, porque eu acho que é o que é o mais legal da música, sabe?